O que? Tem ar, velho? O pai e os seus pequenos viários. Aí ó, tá rolando o polimento aí na gabina. Será que tá ficando bom pra quem tá fazendo? Tá doido. Tem cheiro porque eu já dei esse, viu? Acertado aí. Acabamos, acabamos. Ouvindo branco, ele não brilha, ele brilha, mas não aparece igual um preto, né? Igual uma cor preta aqui. Acertado aí, vou desfocar aqui. Ai, 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 ó. O preto aparece pra caramba, né? Aí. Foda. Mas... Tá precisando, tá merecendo um polimento. Tá muito fosco, né? Nunca foi polido na vida. Acho que eu bem, não acho nem encerado, nem nada. Casera. Esse é difícil treinar, ó. Deu boa? Deu? Já vai descer? Tchau, obrigado. Meu Deus e os anjos. Ó, a carreta do Joe tá quase. Tá pelo sinalmente. P Muita diferença. Pouca, mas eu tava... Não tem nada para fazer, tem que pulir o babaca lá. Aí ó, carretinho da tribo, chama de abicuda, tem meio polimento ó, e eu disse um brilho que deu a gabina né, tu é louco. Eu achei que não ia dar muita diferença, mas olha, sei tá doido, já pegou um poeirão também né, mas olha aí, tu é louco, eu puli ela e já tava pulindo e encerando já, pra ela ficar bem lisinha né, porque o polimento ela só, tipo só dá um, só faz branquear bastante né, tiras arranhões, encardidas, aí a serinha, uma cadilatesinha, aí a serinha que faz dar o brilho de cabezinha, e até atrás da gabina, tu é louco. Pulei o tec, inserei os vidros, só não inserei o para-brisa, porque vai ser trocado o para-brisa, aí eu não inserei. Mas o resto, olha, agora eu queria dar uma encerada no chassi aqui, mas tá todo empurrado, tem solo. até passei uma serinha aqui, ó, na parte de trás, deixa eu botar os dedos aqui esse dia, e eu passei uma serinha, aí também eu tô sem um paninho de microfibra, certo até o paninho, que será que a estopa assim arranha tudo? Cê tá doido, eita, carro doido, meu jovem, e é solzinho, tem que limpar a câmera, toro, já não, toro nada, começar mais um projetinho aí, pô, 30 anos esse aqui, vai ser uns 30 anos, tu é louco, aí, mas tá indo devagarzinho, era um cavalinho, virou só uma gabina agora, tu é louco, montar um VM aí na carroceria aí, mais um, esse aqui, olha, esse aqui vai ser deu do zero, meu Deus, nós guri, não vamos desistir, velho. Se não, eu vou botar com 50 mola, tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que ser a maior cabocuda. Ah! Troquei! O João tá babando no para-chocada, João. Tá errado? O que tá errado? O que tá errado? O que tá fazendo? 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 Meu Deus! Fartou então? Não, mas só achar o fechamento, achar que ele corta só. Tem que precisar de parar o chacão desse modelinho aí, e conta com os guris. Conta com os guris, olha lá, ó. Chama o telefone, tá lá. Ligue e faça o seu orçamento. Chama. Eu e o Caio terminamos outro projeto aqui, já. Já botamos o eixo pro lugar? O eixo. É o eixo. Agora botando... Vai cortar ali um pedacinho que faltou. Pra dar a liga ali no... No chassi. Esse aqui é mais um que vai vim. Um 40, 50 mola. Cê tá doido. Ó, cara. Não tem mais. Eu peguei o outro. Se não, eu tava usando antes. Ah? Por quê? We're done? Hum... Mais isso. Cê tá doido. Isso, tu vai dar trabalho aí pra montar. Começar do zero. Zero do zero. Vai lá pegar, que eu tô cansadaço. Cê tá doido. Não sabemos ainda se vai ser no baú ou na carroceria. A princípio eu passei na carroceria. Mas pode vir mudanças por aí. Então... Acompanhe aí nos próximos capítulos. Se vai vir novidade. Esse aqui vai dar trabalho. Meu Deus do céu. Começar do zero, 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 zero. Fazer tudo afiação. Negócio de mangueira. Tudo. Já podia ter pegado. Peraí. Meu Deus. Olha aí. Tanto de mangueira. Pura, louco. Só de chance a parte não é com nós. Mas nós tava lascado, ó. Vai ficar mais. Vai ficar igual o Vênus que vai trabalhar. Branquinho, pá. Vai mudar muita coisa. A bicuda tá lá. Faltar só nós ir montar a carroceria nela. Acho que nós vai final de semana agora. Daí vai eu e o Caio. Que foi mandado fazer lá em Três Cachoeiras. Carroceria. Daí nós vai lá. Montar lá. Tem que botar umas rodas aqui em cima ainda. O Caio trocou umas rodas de ferro lá para o Monte de Aluminio. Aqui é doido. Picuda, doida. Só pra ver a carroceria em cima. Vai ficar louca demais. E aí os buri, cara. As finas cheias. Estão erguendo uma carreta lá no canto. Estão erguendo essa aqui. Tem aquela saída ali pra erguer. Serviço 100%. Quem quiser aí, ó. Fazer qualquer tipo de serviço. Ó. Sol de enxamento. Botar freio. Terceiro eixo. Quinta roda. Alinhamento. Mangue de eixo lá. Pode chamar os buri. Númerozinho tá lá. O parque 1, ó. E siga nós no Instagram, hein. É os buri.